Eu odeio ter que usar sutiã, por causa de uns virgenzão Sutiã, o meu parol se atende, esses babacá fica olhando Sem sutiã, eu odeio ter que usar sutiã A porta incomoda, sua tudo e é fora de moda Fora de moda, é ridículo Eu odeio usar sutiã, eu odeio usar sutiã Eu odeio usar sutiã Eu odeio usar sutiã Eu odeio usar sutiã Não se dá desinfodância, eu baixei um escudo Para de olhar, me acertei bom É meu zumbum Eu odeio usar sutiã Eu odeio usar sutiã Eu odeio usar sutiã Eu odeio usar sutiã Transcrição e Legendas Pedro Negri